Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Best Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? A grande abertura da caixa secreta do porto, tá galera? Eu já conquistei aqui uma chave da grua E eu tô no level... Vamos ver aqui, eu acho que tô no level 30 E alguma coisa, tá? Então a caixa já vem no level máximo, né? Vem extremamente boa Vou mostrar aqui, tá no level 30 das entregas Level máximo, perfeito Então vamos pegar aqui a caixa para vocês E como que faz para você poder estar conquistando essa caixa Nas entregas ali do porto, tá? Você vai pegando a pontuação Tem vídeo no canal ensinando aí como é que você faz direitinho Para poder estar fazendo essas entregas E mano, extremamente importante que você faça as entregas aqui no porto E pega essa caixa aqui, tá? Porque os itens que vem nela Além de estar vindo peças aqui para você poder estar montando o barco, tá? Também vem itens interessantes como polímero, arma e muito mais, beleza? Essa caixa aqui é sensacional Vou mostrar aqui para vocês agora Vamos colocar ela até lá na moto O ruim que a gente vai ter que levar até para lá Não dá para a gente trazer a moto para cá Beleza, galera? E é o seguinte Eu estou com outros projetos aí no YouTube, tá, galera? Na descrição vai estar o link dos outros canais para você poder estar visitando, beleza? Então, mano Eu criei canal de desenvolvimento pessoal Canal só de anime Canal de terror De rock, tá? Então tem tudo aí na descrição Para você poder estar interagindo aí E se divertindo também com os outros conteúdos, beleza? Fora esse daqui, valeu lembrar que esse canal aqui foi um projeto, tá? Que eu tive secundário Esse não era meu canal principal O meu canal principal, o Dark Core, que é de terror e rock, tá? Aí por conta de algumas coisas erradas que deu neste outro canal Eu decidi criar esse daqui e dividir, tá? Então, isso que eu falo para vocês, tá, galera? Quando estiver dando errado, tente outra vez Deu errado, tente de novo Deu errado, comece de novo Nunca pare Vamos lá Chegando aqui na base, tá? Vale lembrar que você irá precisar do banho ácido Tá? Para você estar desinfectando a caixa aqui Certo? Vamos trazer ela para cá, mano Falando em esses baratos Que tem que reciclar esses geradores aqui, mano Acho que tem 4 ou 5 ali O limite na base é 5 Já já não consigo trazer Será que minha moto está no level máximo, né? Eu nem sei mais o que fazer com esses geradores aqui, tá, galera? Eu já liberei tudo, mano O que tem no jogo O esquema é reciclar, tá? Então vamos adicionar ele aqui E vai pedir aqui Cadê? É 1 filtro e 3 ácido, tá? Ah, tem um vídeo que eu vou fazer também Mostrando aqui a bancada de química, tá? Essa bancada de química é muito roubada, mano Você é louco Dá para a gente fazer pílula Dá para fazer pólvora Só que precisa daquele botijão do ATV, tá vendo? Você é doido, mano? Deixa eu tomar uma ducha aqui Cadê? Ó, duas águas certinhas Vamos tomar uma ducha Uhul Banhozinho tomado Agora vamos pegar aqui as coisas Deixa eu ver Opa Um filtro E 3 ácidos, né? Aqui 3 ácidos Perfeito Agora vamos colocar aqui Vai ter um tempo Acho que é 30 minutos Uma hora Não sei, não lembro Vou colocar aqui A gente vai ver agora É isso mesmo Uma hora, tá, galera? Eu não vou pular com moeda aqui Ó, como é que fica bonito Esse lugar, mano Até para a gente fazer um Ó, caraca Ficou muito bonito, mano Assim, ó Para deixar na capa do vídeo, ó Bonito, hein? Legal mesmo Beleza, galera? Então vou esperar o tempo passar aqui E eu já volto com vocês aí Vai Para mim vai demorar uma hora Para vocês vai demorar, ó Puf Tum Falei? Voltei já, ó Passou uma hora rapidinho aqui Para vocês Foi questão de segundos Tá, então a caixa já foi desinfectada aqui, ó Vou mostrar para vocês agora os itens Que vem dentro dela Muito bom Mano, vem uma Ó, vem uma arma Da Genesis M16 Aqui, mano Às vezes tem mais placa de aço, tá? Não veio Ó, vem uma hélice do barco Tá? Para a gente poder estar Construindo aí o barco Então sempre vem uma hélice aí Depois do level 30, tá? No level máximo, né? Vidro aqui também Para a gente poder estar utilizando Gasolina e polímero Filtro também veio dois, tá? Peças originais Que a galera sempre pergunta Como é que faz para conseguir, tá? Então Peças originais É que a gente consegue Até uma quantidade boa Gasolina Tem cinco Poderia vir mais gasolina Poderia vir mais itens aqui, tá galera? Mas ainda vale super a pena Que a gente está fazendo as entregas aí Para estar conseguindo esses itens aqui Beleza? Ainda mais para a gente poder estar montando o barco Certo? Então eu vou ficando por aqui Se você chegou no canal através deste vídeo Já se inscreva e seja muito bem-vindo Vem, não esqueça da sua avaliação no vídeo Que é muito importante para o engajamento Do canal no YouTube Grande abraço E fui! Vem, não esqueça da sua avaliação no vídeo Então eu vou ficando aqui no vídeo